Hey there! Nosso English Tip de hoje, vou falar sobre esse vocabulário aqui, ó, couple. Couple tem dois significados conforme um contexto. Então, eu vou usá-lo numa frase, a couple of, a couple of. A couple of significaria um par de ou um casal de. Vai depender aí do contexto sempre, né, sempre contextualizando pra que você compreenda e passe a utilizar com naturalidade. Isso é muito utilizado no inglês. Exemplo, a couple of boots. A couple of boots seria um par de botas. Ou um casal de botas, se você quiser entender, mas no português pra gente seria um par de botas. Se eu dissesse a couple of friends, a couple of friends seria um casal de amigos. Um par de amigos, mas mais entendido aí como um casal de amigos. Então, é muito utilizado. Passe a colocar aí no seu dia a dia. Já deixe nos exemplos aqui, né, aliás, deixe um exemplo na aba de comentários aqui da rede social que você tá vendo, utilizando já essa frase. E agora o meu exemplo, a minha contextualização aqui pra você. Há um casal de meses atrás, um par de meses atrás, ou, né, há dois meses atrás, eu estava viajando pros Estados Unidos. Passe aí a utilizar naturalmente, espero que te ajude a cada dia enriquecer o seu conhecimento no inglês. See you next English Tip. Bye, bye.